Ai, eu não quero mais! Eu não quero! Ai, caralho! Ai, o cara parou o bagulho, mano. Meu Deus do céu, isso é um perigo! Olha o barulho, agora você pode parar! Ai, caralho! Meu Deus! Ai, Deus! Não, moça, eu não posso botar a minha vida em perigo. Olha ali! Meu Deus! Que luz, amor! Que brilha na barriga! Que luz, amor! Ai, minha criancinha tá virando!